Mano, eu já tô estressado só de fazer isso aqui, tá ligado? Blow my mind, tá ligado? Tipo, tá muito ruim, sacou? Mas não é porque as paradas estão ruins, não é porque a melodia tá ruim, não é porque... Não, nada disso, mano, é só porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mano. E é isso que vocês têm que se ligar, tá ligado? Tipo, eu já tô estressado de fazer esse beat aqui, mano, imagina. Uma pessoa que não tem muita sensibilidade musical ainda, por exemplo, uma pessoa que não ouve muito som, tá ligado? Não ouve jazz, não ouve... Só ouve realmente trap e não busca entender a harmonia entre os elementos da música que ele tá ouvindo. Não precisa nem ser de um gênero específico. Tem que ser uma pessoa que não costuma ouvir uma música, tipo, prestar atenção no baixo, no violão, no airwake, tá ligado? Como é que aquilo tá sendo construído e, tipo, não tá vendo que aquilo tem uma comunicação, mano. Então, esse é um dos exercícios que eu recomendo que vocês façam, mano. Pra que, se você tem esse problema, que te faz, assim, às vezes ter uma crença limitante, falsa, mano. Que é, tipo, aquela crença de que você não é tão bom musicalmente suficiente, tá ligado? Tem muita gente que crê nisso, mas, na verdade, mano, essa pessoa só não tá ouvindo o suficiente, tá ligado? Tipo, às vezes, muitas pessoas, mano, só colocam a música dando play e, tipo, a música passa, sem ela perceber que a música passou, porque ela não tava prestando atenção em si na música. Ela só botou aquilo como plano de fundo, tá ligado? Não seja esse cara, mano. Seja o cara que, se você quiser ser produtor, no caso, seja o cara que, velho, reparem nos mínimos detalhes da música. Porque isso vai te dar uma noção, além de uma noção de construção, uma noção de, tipo, como as coisas são mínimas, tá ligado?